Fala galera, eu tô trazendo um vídeo aqui de Roblox e agora eu vou jogar um pra vocês, que é muito bom esse jogo Eu só sei dessas partes ruins, pra decorar, eu não sei tudo não, é esse daqui, não sei se vocês julgaram, é esse daqui do Vibe, que é aquele que eu achei muito chato, não é online Esse daqui é bom demais Vamos lá pro vídeo galera, então Aqui vocês podem botar o áudio pra começar o jogo, é, pra ir mais rápido, e se inscreve no canal, deixa um comentário, e dá um joinha, pode falar aí Não curem o vídeo, rápido Vai de nada para falar ou não? Vem também naquela fantástica que é de uma, meu Deus É isso, essa passagem aqui em baixo, isso daqui a pessoa vai ficar com a morte, mas aí a pessoa vai sair com a arma também, mas aí eu nunca consegui pegar nada galera Então, vem, vem Gente, o que vocês querem que ele entre aí agora e as pessoas deixem o like? Para que ele já deixe arrumar e que pode me matar. Ele já deixe arrumar e que pode me matar. É, galera, não dá muito ouvido a ele, não. Ok, caramba, eu não percebi isso. Eles já estão vindo. Eles estão vindo para me matar. Eu não sei se eles querem. Será que eles querem a menina? Será que vocês quiserem? Mano, caramba, cadê a menina? Tá ali mesmo, que susto. Aqui é uma salinha. Essa salinha aqui é muito... É porque onde a pessoa não consegue se esconder? Onde a pessoa não consegue se esconder? Onde a pessoa não consegue se esconder? E galera, uma, uma, uma... Caramba, meu Deus. Meu Deus do céu. Aqui essas câmaras não funcionam. Isso é câmara, isso é da dor. Aí, gente. É, então, galera... Caramba, tá fechada a porta aqui, né? Ai, ai, aqui é uma passagem secreta. Mas aqui é da outra parte. Eu vou tentar... Deixa essa porta fechada toda hora. Os monstros não começarem a invadir aqui. Oi, Slyther. Ai, caramba, mano. Que medo. Mano, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele me matou. Galera, não está muito ouvido. Caramba, não está muito ouvido. Não está muito ouvido. Não está muito ouvido. Não está muito ouvido. Caramba, meu Deus. Por uma sorte. Eu achei que ia sermos mortos. Que seríamos mortos. Galera, então... Eu fico por aqui. Vocês... Eu só vou fazer esse vídeo. É muito curto o primeiro vídeo. Então, se inscreva no canal e deixe um like. E... Então, se inscreva no canal e deixe um like. Então, se inscreva no canal e deixe um like. E aí, se inscreva no canal e deixe um like. E aí, se inscreva no canal e deixe um like. E aí, se inscreva no canal e deixe um like. E aí, se inscreva no canal e deixe um like.